Fala, vaquei! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o casal escorpião e capricórnio. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o like no vídeo pra me ajudar a crescer aqui no YouTube. Se inscreve no canal, né? Por favor, ajuda aí, por favor. Se inscrever não custa nada pra você se for de capricórnio. Não vai gastar seu dinheiro, capricórnio. E vai me ajudar bastante. Um casal cheio de amor e que super pode dar certo quando eles resolvem se entregar e confiar um no outro. E isso raramente acontece entre escorpião e capricórnio. Pra mim, 90% de compatibilidade entre escorpião e capricórnio. São dois signos desconfiados e mais fechados. Escorpião, intenso, intenso escorpião, até se joga mais no começo. Mas este se jogar de escorpião é só pra dar uma apimentada na relação, naquele começo de relação. Já que no fundo, ele ainda não confia no parceiro caprica. Capricórnio tem um time diferente. Ele precisa entender todo o parceiro, ver toda a segurança que o parceiro vai entregar pra ele, pra depois se jogar na relação. Este jogo de desconfiança normalmente faz este casal não ir muito pra frente. Eles começam a ver que tem uma química legal no começo e depois cada um vai pra um canto. Porque não confiam no outro, né? Precisa de muita paciência e normalmente estes signos não têm muita paciência, não. São dois signos que prezam a segurança, que valorizam o sentimento e entendem o real significado da palavra amor. Quando Capricórnio e escorpião passam da faixa de desconfiança e vê no outro a possibilidade de um grande amor, aí vai ser pra sempre. Pra sempre mesmo, que dificilmente eles vão sair dessa relação. Estão presos. Os capricornianos vão controlar e equilibrar o ímpeto escorpiano. E escorpião vai conseguir puxar lá do fundo, puxar mesmo, que existe uma emoção e um amor no Caprica. As brigas vão existir, lógico, né? Sempre existe briga nas relações. E principalmente porque escorpião está nesse relacionamento. Escorpião precisa extravasar sua energia de alguma maneira e às vezes extravasa brigando. Só que os discretos Capricas saberão controlar toda essa raiva escorpiana pra não brigar fora de casa, né? Brigar só dentro de casa, entre quatro paredes. As brigas vão existir, mas entre quatro paredes, só dentro de casa, com a porta fechada. Assim como o sexo também. Tudo neste casal vai ser entre quatro paredes, né? Dentro de casa, tudo fechado, bem discreto, ninguém vai ficar sabendo. Você pode até olhar pra este casal e falar assim, Gente, esse casal não combina, ele não combina com ele e tal, esse escorpião não combina com o Capricórnio. Você pode até achar isso, pode até achar que eles não têm muita química, mas eles saberão que a química que eles têm é intensa e a combinação que eles têm vai fazer explodir muito. Mas só eles saberão disso e ninguém vai ficar sabendo e eles não fazem questão de falar isso pra ninguém. Pra mim, este casal tem tudo pra ser só o sucesso. Só saberem ter a paciência, né? Que não tem muito, de entender o momento um do outro e se jogar de forma equilibrada. equilibrada na relação. O escorpiano tem que se jogar um pouco menos e o Caprica tem que se jogar um pouco mais.